Oh, 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 para E pensa e analisa no mudão Mas não tem uma geração de pensadores, não investem em educação O criança vai se perder no crime, esquece da escola Tá andando, xingando e fumando, achar que tá da hora E cada mãe que chora, hoje vem a solução E vê seu filho na droga, se perdendo no mudão Governantes esquecerão do povo nas periferias Desviando milhões com ladagem, Copa, Olimpíada Só que o único motivo da gente buscar o progresso É cair em beijados, bicar a velocidade do meu sucesso Mas não quero, de verdade, meu parceiro é só igualdade Entre classe, média, alta e vai, burguesias e comunidades São vários que tem parceiro, mas não quer ajudar Ha-ha, o político faz cara de bobo pro povo votar Olimpisma chegou pra confirmar E se continuar tudo isso, eu acho que o mundo vai se acabar E se continuar, eu acho que o mundo vai se acabar Então, para e pensa e analisa no mudão Para e pensa e analisa no mudão DJ G de novo, porra Para e pensa e analisa no mudão Não tem uma geração de pensadores, não investem em educação O criação vai se perder no crime e esquece da escola Tá arrancando, xingando e fumando, acha que tá da hora E cara, mãe que chora, hoje tem a solução De ver seu filho na droga e se perdendo no mudão Governantes esqueceram do povo nas periferias Desviando milhões com ladagem, Copa, Olimpíada Só que o único motivo da gente buscar o progresso É que a inveja dos bica, a velocidade do meu sucesso Mas quero, de verdade, meu parceiro é só igualdade Entre classe média alta e base Burguesias e comunidade E são vários que tem parceiro, mas não quer ajudar Ha-ha, o político faz cara de bobo pro povo votar Pisma chegou pra confirmar E se continuar tudo isso, eu acho que o mundo vai se acabar E se continuar, eu acho que o mundo vai se acabar Então, para e pensa e analisa no mudão Para e pensa e analisa no mudão Esse, sem maldade, pra quem não conhece É o Anderson Sávio, o bigode grosso Então pega a fita DJ G de novo, porra Oh, oh